Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base tubular e eu descobri o que foi que aconteceu no episódio passado que ficou aquele lag monstruoso no jogo uma coisa bem simples que eu cometi aqui, lembra que eu coloquei aqui uma estação de lançamento para eles chegarem rápido aqui e depositar o etanol, então essa tubulação aqui é a tubulação dos traje a jato os cara estava dando um rolê de traje a jato dentro da base, imagina como é que ficou o jogo até eu descobrir o que estava acontecendo, para resolver foi simples, eu só desliguei a saída dos trajes quando você desliga a saída dos trajes eles conseguem voltar, mas eles não conseguem sair da base então eu desliguei os trajes, esperei um ciclo para todo mundo ficar dentro da base e na verdade eu desconstruí lá primeiro, depois eu desliguei os trajes esperei um ciclo para voltar tudo ao normal, para eles ficarem aqui dentro desabilitei aqui a saída dos trajes, depois habilitei a saída dos trajes novo e entreguei os trajes novamente porque tinha traje a jato aqui, aqui tinha traje atmo traje, ainda tem alguns aqui mas agora já está resolvido, ainda tem os trajes a jato ali no chão comida não para de subir, vai subir de uma maneira exponencial agora a comida e eu vou ir para as topeiras agora eu não queria fazer algo muito complicado com as topeiras, até mesmo porque elas são muito simples de lidar, porque elas estão meio que, não sei se eu posso dizer bugadas mas elas não ficam apertadas as topeiras eu quero fazer aqui o viveiro delas, mas é coisa pequena, não é coisa... só preciso só aqui de um robô mineração apesar que aqui está ruim porque tem vácuo aqui, eu vou ter que colocar plano de fundo né vou fazer aqui mais ou menos você pode tanto fazer com obsidiana, a parede do viveiro delas, como você pode fazer com um bloco de metal refinado pode ser alumínio, pode ser ouro, ferro, qualquer um que seja refinado, pode ser aço, tungstênio, desde que seja refinado deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui vou fazer um pouco mais para baixo eu tenho esse espaço aqui no meio, que eu não estou usando para nada se eu for subir aqui em linha reta na verdade essa descida aqui é a que eu uso né essa daqui só sobe o traje só daqui para cá ela é meio que inútil esses dois transformadores aqui são os dois transformadores que cobrem toda a área dos foguetes vamos dar uma olhada como é que está o magma ali aqui já dá para entrar já eu já tenho nato aqui no chão é só desconstruir dois aqui para baixo e dois aqui para cima com isso eu já tenho acesso a essa parte aqui, eu preciso desconstruir tudo isso aqui né e colocar portas aqui será que eu consigo ir descendo e desconstruindo mas é que aqui para diminuir eu vou ter que abrir isso aqui forçar a abertura disso aqui né vamos ver se eu forçar essa abertura aqui que eu consigo aprontar provavelmente vai tomar dano ali de calor vou esperar um pouco deixa eu esperar dar uma consolidada isso aqui enquanto eu vou fazer na parte de cima olha que beleza e uma toupeira ainda de brinde isso aqui é a garrafa para soltar a magma a toupeira vomitou tudo em cima dela aqui deixa eu ver se sobreaqueceu lá embaixo é, tomou um dano aqui né não abaixou quase nada o magma ui, entrou vapor aqui droga droga isso me atrapalha não a quantidade é pouca já sei o que aconteceu o cano quebrei o cano cabeção mesmo será que dá para trabalhar aqui com essa quantidade de vapor acho que dá sim depois ele vai sair é, porta aqui de aço né uma aqui, uma aqui e é isso aqui essa lápica não era para ter chego aqui né tem que ser rápido aqui posso ficar vacilando não eu vou quer saber vou forçar isso aqui logo de uma vez preciso descer e preciso terminar isso aqui se dane deixa quebrar aqui não tem problema não depois eu só conserto preciso descer esse magma não pode passar de quinhentos e pouco aqui senão faz gás ácido né ok ok, aqui está resolvido só tem aqui temperatura temperatura 347 será que se eu abrir aqui dá ruim tem que evitar de fazer gás ácido aqui tem que evitar de fazer gás ácido aqui tem que colocar prioridade 9 para consertar isso aqui se eu deletar calor rápido como é que eu posso fazer isso? como é que eu posso fazer isso? deixando as turbinas ligadas o tempo todo só para resolver isso aqui vou perder energia mas eu preciso deletar esse calor a turbina não pode parar vou contar a temperatura aqui 300 e pouco vai arregaça a turbina aí aí deleta calor hein agora sim vou finalizar isso aqui logo senão vai ficar me dando trabalho depois vou fazer o seguinte desconstruir esses dois desconstruir esses dois e faço de nióbio ou termita devo ter termita o suficiente para isso a escada vai derretendo deixa eu ver aqui é auto coletor eu não tenho termita mas eu tenho nióbio por que que eu não tenho termita? ah tá acho que eu não estou pegando o tungstênio o foguete que pega tungstênio é o é daí mano você vai construir a escada dentro do magma demora para esse magma sair daqui? ah o vapor então como são poucas gramas ele não consegue afetar tanto assim mas eu acho que eu consigo lidar com isso aqui vamos ver esse vapor aqui está me preocupando para falar a verdade é trancado trancado e trancado ia ter feito isso aqui desde o início né ter colocado portas aqui mano pode deletar isso aqui mano por que que você está copia as configurações disso e passa para cá é que agora aguenta a temperatura aqui? com a turbina ligada direto aqui mano aguenta até 575 graus é a temperatura que o que o bloco vira que o petróleo vira gás ácido eu não queria só que entrasse aqui né o vapor e aí fica trocando a temperatura aqui o tempo inteiro mas eu acho que dá para controlar eu quebrei o cano ali mó vacilo a minha melhor ideia foi ter colocado a turbina para trabalhar o tempo todo se eu não faço isso eu tinha me lascado aqui perdi bastante energia mas pelo menos eu resolvo o problema de uma vez aqui fechado trancado aqui trancado aqui tá não tem problema aqui trocar a temperatura entre eles porque é porque porque que não tem problema tá quente já aqui porque vai ficar no vácuo aqui não depois vai ficar porque que não tem problema mesmo trocar a temperatura entre eles aqui porque a temperatura do magma mesmo aqui vai estar no vácuo então não vai estar transferindo vai só falta uma vai só falta uma vou trocar esse aqui também por um de nióbio logo vamos gente faz a porta aqui preciso tocar tocar o barco ficou mil e poucos quilos ainda aqui uma tonelada de poxa igne aleluia tranca isso aqui logo e vai embora e agora é melhor começar abrindo a válvula de segurança por baixo ou por cima tem um vapor aqui tá vendo ó não tem problema só que eu consigo controlar esse vapor aqui eu tenho que só fazer vapor de novo tem que criar um bloco aqui e aí essa temperatura aqui vai vai se manter trancou some daí tudo certo, tudo certo tudo certo não tem que ser cerâmica né mano aqui a certa é obsidiana não sei por que isso aqui tá tomando dano né fechando aqui eu já posso abrir a válvula eu vou tentar abrir essa aqui primeiro eu abro de baixo para cima para a pressão subir acho que eu vou abrir de baixo para cima tem que inverter essa válvula aqui agora né se é abaixo de 200 ela abre de novo esperar entrar o magma tem que fazer isso aqui na verdade tem que fazer isso aqui na verdade e depois desconstruir vamos lá, vamos resolver aqui o problema também tá 300 graus ainda esse petróleo aqui estão botando o ovo de mucura de mucura normal já sei o que que é já mano eu tinha que fazer rocha sedimentar até estabilizar os os viveiros então vou fazer aqui com mucura normal só tem um ovo só e os de baixo eu deixo para mucura de pedra e aí eu tenho que trocar para rocha sedimentar aqui ó a alimentação ela não tá vingando porque não tá colocando mais ovo de mucura de pedra e agora eu tenho que fazer isso aqui ó eu troco a rocha ígnea por rocha sedimentar fechar aqui fecharam fecharam vou abrir por baixo fazer a pressão subir Quanto é que tá aqui, ó Já tem 5 mil quilos aqui, ó De magma concentrado Lembrando que depois que eu abri aqui Ele não explode de uma vez, né O magma, ele vai bem devagarzinho Ele vai aumentando a pressão bem devagar Ó, a temperatura subindo outra vez Então meu medo é abrir aqui Meu medo é abrir aqui em cima Deixa eu subir, né Tá subindo Aqui só quando a temperatura baixar de novo agora Se tiver abaixo de 200 graus Empurrando o vapor lá pra cima E deu bom já, né Tô preocupado com esse vapor aqui Mas se pingar Eu tenho que fazer o bloquinho Não tem jeito, mano Tem que fazer o bloco Esperar ficar magma aqui Pra quebrar esse bloco E ter certeza que vai ficar no vácuo aqui Eu só posso quebrar esse bloco Quando pingar magma aqui agora Tipo assim, ó Vou inverter aqui só pra pingar Quase que eu fiz besteira, hein E aqui a mesma coisa Agora que pingar um pouquinho de magma ali Aí tá bom Quebro aqui agora Esse aqui tá certo já, né Quando tiver abaixo de 200 A porta vai abrir E esse aqui também Agora quando tiver abaixo de 200 Só desconstruir esse bloco aqui E eu acho que tá pronto Tá resolvido Agora não toma mais dano de pressão aqui Boa Aí tá vendo O magma segurou o vapor aqui em cima E aqui tá no vácuo Então não tem Condutividade E também ficou no vácuo de novo É isso que eu queria E acho que posso abrir aqui agora Caiu o ouro lá, hein Ó o ouro descendo aqui Ele vai juntar com o que tem lá embaixo, né Juntou aqui, ó Tô perdendo nada 44kg de ouro Tô perdendo absolutamente nada Tá resolvido Ficou vapor aqui Mas o vapor vai esquentar Na temperatura do magma E nunca vai ter condutividade pra cá Então aqui vai ficar vapor Mas não tem problema O ideal é que eu caça no vácuo, né Mas já que infelizmente Eu quebrei o cano aqui Aí o vapor subiu, ó Beleza Agora vamos pra Essas bendita topeira Acho que eu vou fazer aqui, ó Como aqui eu já tenho uma saída pra comida Acho que eu vou fazer nessa área aqui Quanto tem de tamanho isso aqui? Não precisa de tudo isso Nem sei lá 189 Vou fazer com 3 de altura Pra ser fácil de construir E vou usar bloco de metal de ouro Pode ser, né 370 tonelada de ouro Assim E assim Fazer 2 Quanto é que isso aqui tá dando de tamanho? 60 Será que não passe nada aqui, né Porque eu tô com a mania de sair quebrando as coisas Sem Sem prestar atenção Desconstruir estruturas Aí Uma saídinha aqui Portinha de aspa Segurar os bichos Dos dois lados Eu quero Estrumbar isso aqui De De topeira Mas deixar o negócio Travado de topeira Eu tenho que criar uma sala Dentro de uma sala Para que eles sempre fiquem trazendo topeira Aqui Então eu tenho que fazer isso aqui Eu tenho que colocar um ponto de soltura aqui Entre essas duas portas E colocar mais uma porta aqui E manter essa porta de dentro sempre aberta Ah, eu não medi o Minerador Droga, ele não pega a sala toda Facilei Deve ter feito Para um minerador só Bom gente Vamos trabalhar Bom Acho que eu consegui resolver O problema aqui Ah Só tenho que desligar Agora Não vou gastar Todo meu magma De bobeira Destabilizou de novo A temperatura Aqui Criatura Topeira 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 espacial E topeirinha Eu criando Uma Uma antessala Assim Eu faço com que os duplicantes Sempre despejem os ovos aqui Das incubadoras Porque eu vou usar a incubadora também Eu quero acelerar o máximo possível Isso aí Falei Eu quero Carne Quero carne O bagulho vai ser louco E aí Agora só falta carne Para eu começar a produção De hambúrguer Congelante Vamos lá Roubou minerador Caramba Por pouco Quer saber Eu vou puxar Essa sala Mais pra cá Mas é que não adianta Também eu puxar Mais pra cá Por quê? Porque de qualquer maneira Essa antessala aqui Eles vão acabar vomitando Ali vai zoar Tudo a antessala Então Pode ser uma porta normal Ele tem que ser de aço Não Não precisa ser de aço Essa aqui Tem que ser Mano Você não estava confinado E você É você Parece que está Boa que sacanagem Sacanagem Que você aí Quem é? É o 2 É o 0-2 Certo? E como é que eu vou alimentar Isso aqui? Tem um monte de regolito Armazenado aqui Que é o regolito Que eu mando Lá pra fora Como é que eu posso Mudar essa automação Aqui? Eu posso mudar Da seguinte maneira Vamos fazer a automação Não O que mantém Esse aqui ligado É esse aqui Então eu desligo Esse na verdade Esse aqui Eu mantenho sempre ligado Eu desligo Esse aqui Com a automação E faço mais um Pra levar o regolito Lá pra baixo Só que ele tem que ficar Aqui dentro Por motivos óbvios Senão ele vai Sobreaquecer Putz Tá bem em cima Da tomada Não pode colocar Uma tomada Em cima da outra Tudo Tem cabo aqui Potente Não sei nem porque Eu usei o fiozinho Mas tá bom Assim E aí eu vou levar Regolito pra lá É eu queria evitar Passar por esse plástico Aí Por causa da temperatura Ih rapaz Será que vai dar ruim Se eu passar pelo vácuo Não né Cabeção Passa aqui pelo vácuo Mano De qualquer maneira Eu vou ter que passar Isso aqui Por aqui Não tem jeito Então vambora Já já A gente vai descobrir Se vai dar ruim Quanto mais perto Eu colocar A saída Do regolito Pra lá Aqui em vez De eu criar prioridades Eu vou fazer Diferente Eu vou fazer Pra separar mesmo Então vai um pra esquerda Um pra baixo Um pra esquerda Um pra baixo Vai ser sempre Alternado Sobrecarga Fiz cagada Aqui né Claro que eu fiz Puxei um cabo Normal Nossa Ó Ó Ó a travadinha Que já dá Só pra construir Esse trilhozinho Aqui ó Como é que tá A temperatura Desse regolito Aqui 81 graus Ah tá de boa né Se eu fizesse Um sisteminha De resfriamento Sei lá Aqui tem um monte De regolito Aqui ó Aqui na verdade Já era pra eu Tá acessando Só com o traje Normal Aqui Nem era mais Pra eu tá acessando Com o traje A jato Traje a jato Era só pra tá Acessando Essa área aqui ó Essa área aqui Era pra tá O traje a jato Esse aqui ó Não era nem mais Pra eu tá indo Com ele aqui Sem necessidade Nenhuma mais Aqui de traje a jato Só tem espaço Vazio só aqui Bom como é que Eu mudo isso Não tá difícil De mudar não Deixa eu ver só Como não tá difícil É esse tubo aqui Ele vem por aqui Ele vai pra lá Que é pra onde ele vai Pro espaço É só eu quebrar ele aqui Desconstruir ele aqui Eles vão perder acesso A isso aqui Aí Isso aqui eu tenho que desabilitar Isso aqui eu fecho Isso aqui por enquanto Eu proíbo a passagem Isso aqui eu fecho também Não Não peraí Como é que faz Se eu proibir isso aqui Proibir o acesso Aos foguetes Por enquanto Aí ninguém consegue Passar pra lá Com o traje Por enquanto Aqui eu posso deixar aberto Por enquanto E subir aqui Com escadas Eu tô pensando Seriamente Em remover de vez Os traje a jato Dessa base aqui Tô pensando seriamente Não tem mais por que Usar traje a jato Nessa base Não tem mais por que Eu consigo acessar Os foguetes aqui Tranquilo Eu acho que eu vou Acho que eu vou Remover sim Viu mano Acho que no próximo episódio Eu removo os traje a jato Não tem por que mais Eles tão me atrasando Agora Eles não tão mais Me ajudando Isso aqui eu posso Fazer acesso Tudo com escada Aqui eu posso Chegar com escada Tranquilo Aqui eu posso Fazer escada Pra chegar até aqui embaixo É bom que o duplicante Não aquece o ambiente Mais chegando aqui Com escada Aqui eu posso Fazer tudo com escada Não tem mais necessidade Mesmo aqui Tá vendo aqui Eu consigo descer Com o traje normal Essa parte que eu faço Escada e acesso aqui É No próximo episódio Eu vou Remover mesmo Os traje a jato Vamos ver se deu certo Aqui É No caso aqui Eu não preciso mais Desligar isso aqui Né Deveria ter um ponto De checagem Tá Beleza Então Esse aqui Agora É a única tubulação Que leva pro espaço Direto Essa aqui Então eu posso Mudar esse esquema Então Porque quando eu fiz Isso aqui Eu achava ainda Que a situação de lançamento Ela tinha um limite De carga De quatro duplicantes Depois ela ficava Sem energia Mas Eles removeram isso Não tem mais isso Então agora Um só Já Já dá Eu vou remover Esses tubos aqui Esse tubo aqui Se eu fizer uma linha Reta pra cima Eles conseguem Construir tudo Não né Aqui eles não vão conseguir Construir nesse pedaço Aqui ó Tem que entrar aqui Com escada Ou alguma coisa Pronto Aí eu desafogo Um pouco Esse monte de curva Aqui de tubulação Olha Começou a chegar O regolito já Pronto É sinal Que eu já posso Trazer as toupeiras Deixa eu dar Só um K9 Aqui Pra limpar Tirar o O que não é Regolito daqui Essa porta Tem que ficar aberta Essa também Dessa maneira Eu faço aquele esqueminha Lá de De essa sala Aqui Nunca vai ter Vinte criaturas Essa sala aqui Nunca vai ter Vinte Se eu deixar Este aqui No alcance Desse Um sempre Vai cobrir O outro Olha lá Tá vendo Um vai sempre Cobrir o outro Então Não tem como As toupeiras Me zoar Aqui Foi exatamente Isso que eu fiz Nos foguetes Né Um Um Robô minerador Sempre tá Cobrindo o outro Aqui Então tem pelo menos Dois no alcance De um E faltou energia E faltou energia Vamos lá Laçar os bichos Eu tenho várias Para laçar direto É N N Prioridade 10 E eu só faço Isso aqui Você Você Vocês Três Tem mais uma Aqui Tem mais uma Aqui Tem mais uma Aqui Tem mais Tô ouvindo uma Se mexendo Ainda Tô ouvindo barulho Beleza Estão tudo Amarrada Qualquer um Do lugar Que soltar Aqui Tá de boa Prioridade 9 Nesses dois Nessas duas Estações E aqui O bicho Vai pegar Ó Subiu Quase 300 mil Caloria Desde quando Eu comecei o episódio Vai ser muito rápido Tem muito ingrediente Quanto eu tenho De trigo das neves E eu tô usando Sem parar Em trigo das neves Deixa eu ver aqui O ingrediente De cozinha Uma tonelada E cem Feijão brocoso 962 Não posso esquecer Que eu tenho que botar Pra fazer feijão brocoso Aqui Fazer tofu Né E do tofu Eu faço Ó Já posso fazer Hambúrguer congelante Já Whatever Certo Eu tiro Da alimentação Deles O pão Acho que eu tirei Já né O pãozinho Tirei Tirei Já Eu tenho que tirar O que Tofu O que é Eles vão comer O tofu Apimentado Tá lá No final Tá depois Do pão Show de bola Show de bola Tem topeira ainda aqui Mano Vocês tão vacilando Aí Traz pra cá Primeiro Beleza Tá ótimo Temos nosso Viveirinho de topeira E aí no próximo episódio A gente faz Essa automaçãozinha Pra tirar a carne Daqui Né Ou então Faz um matadouro Aqui Dá pra fazer um matadouro Aqui de boa Tem espaço Tem espaço aqui Tá tranquilo Tá tranquilo Dá pra fazer Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau